Tchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Ai que delícia, ai que delícia, só uma pentada Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Tem que guarda, tem que guarda Menino me chamou de safado, falou que eu não presto E eu só te procuro na intenção do nheco 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 Amor prazer a dois, para e para de miroga Ela tá viciada no cheiro da pica, ela tá viciada no cheiro do pau Calgala a boca, fecha os olhos, vai de guin e chup e chup Te pedi pra não parar, eu empiei até o dedo Antes de clarear, eu vou morder seu dedo Teu cu em perigo, meu pau em ação Teu cu em perigo, meu pau em ação Teu cu em perigo, teu cu em perigo, meu pau em ação Tá em perigo, tá em perigo Caralho, caralho Sabo, tabo, cururu Cela lagoa azul Tá cheio de ódio pra te empurrar o fio Sabo, cururu Tela lagoa azul Tá cheio de ódio pra te empurrar o fio Estou passando, miro Poruru, 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 miro Poruru, 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 Mondo Tô sem frente, tô sem frente, tô sem frente, tô sem, tô sem, tô sem frente O Brasil não se discute, cala a boca, fecha os olhos, faz biquinho e chupi chup Cala a boca, fecha os olhos, faz biquinho e chupi chup Vai, 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 fica eixo, pico Soca nele, soca nele, o sol da som a cara dele Soca nele, soca nele, o sol da som a cara dele Me chamou de safado, falou que eu não presto Que eu só te procuro na intenção do nheco 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 Amor prazer a dois, para de mironga Ela tá viciada no cheiro da pica, ela tá viciada no cheiro do palco Cala a boca, fecha os olhos, faz riquinho e chupi chup Se pedir pra não parar, eu enfio até o dedo antes de clarear Eu vou morder sem o pio, teu cu em perigo, meu pau em ação Meu cu em perigo, teu cu em perigo, meu pau em ação Pelo a gente mandar alguém Não sou a ave, não sou a ave, não sou a ave Não sou a ave, não sou a ave Gostar, gostar, gostar sim Não sou a ave, não sou a ave, não sou a ave É daquele jeito Olha só Ritmo brabo Novinha, tu quer se envolver, então sinta-se à vontade Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade Antes de eu botar com raiva Bota com raiva, bota com raiva Relaxa, mulher No suave, no suave, no sul, no sul, no suave, no suave Sinta-se à vontade No suave, no suave, no sul, no sul, no sul, no suave, no suave Relaxa, mulher Ritmo brabo Novinha, tu quer se envolver, então sinta-se à vontade Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade Antes de eu botar com raiva Bota com raiva, bota com raiva Relaxa, mulher No suave, no suave, no sul, no sul, no suave, no suave Sinta-se à vontade No suave, no suave, no sul, no sul, no sul, no suave, no suave Relaxa, mulher Desfaça, olha pro lado Fica tranquila e não fala comigo Se ela vinha perguntar, você fala que fica com o meu amigo Olha, eu não quero problema Você me deu um olho e eu quase rodei Ela tá chegando perto, mas a minha sorte é que eu não te beijei, mulher Vai recalcada Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Porque minha fiel chegou Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Porque minha fiel chegou Sou eu mesma A fiel não é qualquer um A mãe Passa a receita Passa a receita Tá nervosa Vai recalcada Toda mulher quando vai no banheiro deixa uma amiguinha tomando conta Mas quando ela sai Mas quando ela sai As amantes faz a onda Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Porque minha fiel chegou Vai dar caô 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 Porque minha fiel chegou Sou eu mesma A fiel não é qualquer um Aceita Tá nervosa Ela tá chegando 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 Passa a receita Passa a receita Ela tá chegando 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 Passa a receita 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 Pra mim, quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer carro, brigar com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Mulher, não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo E pode arrumar um namorado, que o dozinho tá nem aí Não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo E pode arrumar um namorado, que o dozinho tá nem aí Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer carro, brigar com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, brigar com ele, quer prazer, pede pra mim Mulher não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo E pode arrumar um namorado, tudozinho tá nem aí Agora me chama de Jumentinho Agora me chama de Jumentinho Jumentinho Seu jumento Vai! 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 Atenção moleque Atenção moleque A mulherada começa a mexer A mulherada começa a mexer A mulherada começa a mexer É é bola gostoso que eu quero ver é mencionar come essa mexer é bola gostosa que eu quero ver A mulherada vai a mulherada vai A mulherada vai começa a secak a mulherada vem a mulherada vem a mulherada vai a mulherada vem é bola gostoso que eu quero ver Suenam anunci aí Eu sou David bolado, esse eu fiz para vocês A mulherada começa a mexer, a mulherada começa a descer É bola gostosa que eu quero ver A mulherada começa a mexer, a mulherada começa a mexer É bola gostosa que eu quero ver Mais uma, mais uma, mais uma do creme, vagabundo O catuque é com força, o catuque é com força O catuque é com força, aguenta moça É assim ó Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Não é qualquer catucada, é a catucada do creme É assim ó, catucatucatucada Esquece que tu é casado e vem preparado que eu quero o Lulu Eu quero a tu, eu quero a tu Vai, eu quero a tu A Maisa tá querendo Eu quero a tu, eu quero a tu As abusadas estão empurrando Eu quero a tu, eu quero a tu E a mulherada tá toda gritando Eu quero a tu, eu quero a tu Eu quero a tu Me morde, me arranha, me lambe, me olhe, me diz Sou sua Me morde, me arranha, me lambe, me olhe, me diz Ah, tô, tô, tô sua A sapequinha da favela, as cachorras da zona azul Tá gritando, implorando Por favor, me dá lulua A Maísa tá querendo